Música Bom dia, boa tarde ou boa noite Depende da hora que vocês estão a ver este vídeo O meu nome é Jogador Anónimo E hoje vou-vos trazer mais um troféu De Killzone Shadow Fall Que se chama Uma Nova Sombra Ou em inglês New Shadow Este troféu É no último capítulo O capítulo depois do 9 Que é um capítulo que passa depois dos créditos Que vocês jogam com uma das personagens Além da personagem normal do jogo Vocês jogam com esta personagem neste capítulo E o que é que consiste então este troféu? Este troféu consiste em não ser capturado Ou melhor, não ser detectado Fazer os 3 objetivos que vocês vão ter Sem ser detectados até chegar ao último objetivo Vocês podem matar, como é óbvio Como estou agora a ver Mas não podem ser detectados por ninguém Vocês têm que ser o mais stealth possível Não demora muito tempo esta missão Se vocês forem stealth Até uma missão pequenininha Como podem ver aqui Todo o cuidado é preciso E aquele de... Vocês começam com uma pistola Com um silenciador Por isso torna tudo muito mais fácil Não serem detectados Aconselho em darem sempre abaixados Além disso, quando vocês carregam no D-pad para baixo Vocês ficam no modo stealth Que é o modo invisível Que só acontece quando jogam com esta personagem Como vocês vão ver mais à frente Aqui vocês têm as opções de mandar uma aranha Que é para desligar a câmera Ou melhor, avariar a câmera mesmo Ou então Dar um tiro na câmera Faz o mesmo efeito Como a pistola é silenciada Ninguém ouve Ali está um gajo Como estão a ver Eu fui para o modo stealth Estou invisível Que é para ele não me ver Vocês, claro, podem se aproximar mais E matá-lo Mas Lembre-se de uma coisa Os guardas têm uma Percepção melhor sobre vocês Por isso veem-nos melhor do que os civis Vocês podem entrar nesta sala Usarem isto para Para verem a câmera Verem mais ou menos onde é que estão os inimigos Eu não aconselho muito a usá-la Porque há inimigos Neste caso Há inimigos Que costumam andar de um lado para o outro Como estes dois Como podem ver Vocês aqui podem fazer dois caminhos Eu fui por este no meio Mas eu normalmente costumo ir Pelo lado direito da parede Enquestado à parede Porque as pessoas se vestetam Elas começam a gritar Feitas malucas Com medo E não sei o que E basicamente Não conseguem fazer outro fiel Porque depois Aciona um relógio Que tem 3 minutos Para completar os objetivos E claro Vão ter todos os soldados A trás de vocês Por isso Se forem por este caminho Tomem muito bem atenção Ao vosso redor Para ver se não existe Nenhum soldado Nenhuma pessoa Que vos possa detectar Não há problema Se vocês sempre forem Agachados Podem ir em pé Desde que vocês mantenham Uma certa distância Se forem em pé Dos soldados Não há problema nenhum Para vocês Fazerem isto Aqui tem o objetivo Que é desativar as câmaras As câmaras de baixo Da zona de baixo Deste cenário E tem outro Que vai ser desligar As câmaras Da zona de cima O terceiro objetivo É ir buscar A sniper Que é uma sniper Que vocês até vão usar No modo história Mais à frente Vocês vão poder Depois ver isto tudo No meu Vamos jogar Aquilo zone Aqui Vocês podem subir as escadas Eu prefiro logo por aqui Se vocês não souberem Se não está lá ninguém Usem o dp do lado Que é para ativar O sonar Radar E vocês logo vão saber Se existe alguém por ali Se podem ou não subir Eu tinha os fones ligados Que era para não fazer eco Com o comentário E E conseguia ouvir Se havia ali alguém Por causa dos passos Aqui como viram desligado Segundo O segundo coisa das câmaras Ou segundo coisa destas câmaras Aqui como podem dizer Eu estou a usar o radar Para ver Se eu vejo essas escadas Porque aqui há uma escada Onde diz ali o WTF Aqui há umas escadas Que às vezes os guardas descem E o mínimo Que eu vos vejam Vocês são logo detectáveis Eu estou sempre a ver isto Que é para a missão correr bem Mas como podem ver A gente vai em 4 minutos de missão E a missão é pequenita Principalmente Neste modo stealth O modo stealth Se vocês disparem Se vêm Tirando isso O modo stealth É bom Se não me fizerem mais nada Eu aqui estou a apontar Mas estou a controlar Onde é que eles andam Que é para saber Onde é que eu posso avançar Eu estou sempre a utilizar o sonar Porque eu não quero que ele acabe Eu quero ter a certeza Como vocês podem ver aqui no sonar Vocês só veem eles a amarelo e a laranja Quando estão atrás de objetos Paredes Prédios Que se estiverem à volta Não aparecem a laranja Porque não justifica Justifica de assim Porque vocês da amarelo e te ver Agora aqui Há um guarda virado Para o sítio Onde está a sniper Mas este jogo tem uma espécie de bug Digo eu Que é vocês podem chegar Que eu estou a controlar Como vocês podem chegar aqui A grado Ou levantar Vocês veem a vossa mão normal Sem serem visíveis Mas reparem no ecrã Estão sempre com este Com esta vinheta verde Esverdeada De volta Quer dizer que vocês estão livres Na minha Só para dizer que veem a voção Aqui podem dizer O que eu vou fazer Que é mais rápido Sinceramente É mais rápido Eu sei que não está Aqui no caso de sonar Agora aqui Vós tem que ter cuidado Aqui podem fazer barulho Lá E se tem que ser isto De maneira mais fácil Eu estou liso ao radar Que às vezes sai dali O inimigo Deste aruxo Mesmo aqui A nossa frente Que eles às vezes Não livram a ronde Então Gente Pode ser testo É só entrar Aqui no Instagram E Desde assim que chegarem À frente Ao pé da janela Fazem o Que é o New Shadow Uma Nova Sombra Espero que tenham gostado Se deixem o vosso comentário Se estão a gostar De esta série Daqui um jogo anónimo E Fui